7 Mitos sobre o Karma Embora o Karma esteja intrinsecamente entrelaçado em nossa existência cotidiana, moldando nossas vidas, e direcionando nossa evolução, ele permanece em grande parte incompreendido somente elevando nossa consciência de Karma, podemos esperar melhorar nossas vidas, e criar um ambiente mais compassivo e amoroso ao nosso redor. Aqui estão alguns mitos sobre Karma. Mito 1, o Karma é vingativo. Como uma lei universal projetada para manter a harmonia, e o equilíbrio por meio da justiça divina, entre as partes de um todo maior chamado Deus, o Karma é tudo menos vingativo e instrutivo, não é vingativo ele, se esforça para purificar, e não para punir aspira remediar os vícios desamorosos, que afligem o comportamento humano, causando a separação, para que possamos aprender a conviver mais amorosamente. Mito 2, Karma é destino. O Karma não é um, projeto de vida predeterminado é um conjunto de influências sempre em mudança, que determina o que é necessário para refinar, e equilibrar as aflições de nossa alma, e nos ajudar a superar a ignorância, e a escuridão. O bom Karma ganho em vidas passadas nos traz muitas oportunidades fáceis de evoluir, e crescer da mesma forma, uma disposição consciente de remediar o pobre Karma de nosso passado, pode alterar o destino padrão sem inspiração com o qual nascemos. Através do uso escrupuloso da discriminação, foco unidirecionado e força de vontade forte, podemos queimar a corda do Karma, e melhorar nosso destino. Mito 3, Se eu fizer um bom Karma, nascerei na próxima vida para o luxo. As leis divinas não são dirigidas pelas necessidades e desejos humanos. Elas são projetadas para defender a verdade, e a pureza às almas, escolhem experiências para aprender lições não aprendidas, desenvolver coragem e cultivar empatia e compaixão. Embora o bom Karma nos conceda alguns confortos, eles geralmente estão alinhados com o propósito e o programa da alma. Se uma alma merecedora de confortos, reais escolher desenvolver-se espiritualmente, pode preferir nascer como filho do sumo sacerdote do templo, em vez de rei, porque terá muito mais oportunidades de servir as pessoas, aprender ensinamentos de sabedoria, envolver-se em práticas espirituais, e, no entanto, não precisará se preocupar com comida ou abrigo. Mito 4, Dificuldades ou Sofrimento significa, que temos um Karma ruim. Muitas almas velhas escolhem vidas difíceis, para que possam ajudar os outros a crescer ao fazer isso, elas constroem seu bom equilíbrio de Karma em vez de gastá-lo. O sofrimento de tais pessoas, pode parecer a consequência de um mau Karma, mas é mais provável, que sejam boas almas ricas em Karma, porque é preciso imensa coragem para uma alma escolher uma vida tão difícil. Mito 5, Karma não pode ser dissipado. Aqueles que obtêm uma compreensão profunda de como a vida funciona, reconhecem que as impressões kármicas podem ser contrabalançadas por forças conscientes de igual medida. Acima de atrações e repulsões, e aprender a dar, e perdoar ao controlar os vícios, e cultivar insights, aceitação, tolerância e entrega voluntária, pode-se reduzir o impacto de um passado cruel Karma é um professor sábio. Se o aluno aprende suas lições espontaneamente, o Karma reduz de bom grado, as dificuldades destinadas a ensiná-lo. Mito 6, nosso Guru redimirá nossos maus Karmas. Um Guru remove nossa escuridão, não nossos Karmas, ele nos ajuda a ver a unidade de todas as coisas. O Karma nos ensina esta lição através de causa e efeito. Causas desamorosas, pensamentos, palavras e ações, iniciadas por nós, nos trazem efeitos desamorosos, sofrimento. Ao redimir nossos Karmas, um Guru estaria efetivamente nos privando da oportunidade de aprender, e crescer um verdadeiro Guru nunca fará isso, porque sua única preocupação, é nossa purificação e evolução espiritual. Mito 7, Karma não se aplica mais. Muitas teorias da internet abundam, alegando que o Karma não se aplica mais à consciência da quinta dimensão para a qual, a humanidade está se movendo atualmente. Este é um equívoco Karma, é uma lei universal do plano terrestre. A única possibilidade para sua redundância talvez em um tempo futuro, quando todos aprenderem a amar desinteressadamente. Isso continua sendo um sonho distante em nosso mundo movido pela ganância, e pelo poder. Há um século, a erudita teosofista Anni Besanti, disse que a única maneira de ser livre é estudar o Karma, e aplicar nosso conhecimento à orientação de nossas vidas e isso é verdade ainda hoje. Gratidão. Namastê.